Ao sincronizar a sua conta do Google com algum computador público ou desconhecido, a sua conta fica logada mesmo que você saia da forma tradicional. Isso é um perigo, as pessoas têm acesso inclusive às fotos do seu celular e seus dados. Então o que você deve fazer é o seguinte, lá na parte de cima, tá vendo? Você clica no símbolo onde tem ali seu nome e procura essa engrenagem, onde está escrito outros perfis. Aí clica naqueles três pontinhos onde eu estou mostrando e clica em excluir. Confirme a exclusão e agora não tem mais nenhum vestígio seu neste computador e você pode ficar tranquilo com sua conta segura. Mas se você não está mais no computador, fique tranquilo. Pelo seu celular, acesse o Google Chrome e ali na barra de pesquisa digite Conta Google. E entre no segundo link que aparece, tem o primeiro e o segundo, Conta Google. Agora, se não for essa conta que você quer mudar, você pode trocar ela clicando ali em cima. Mas você estando na conta, você vai arrastar para a direita essa parte de cima até a opção Segurança. Entrando na Segurança, você vai subir a tela até achar essa parte que está escrito Seus Dispositivos Conectados. E ali embaixo está escrito Gerenciar Todos os Dispositivos. Clicando, você vê exatamente onde que sua conta está logada nesse exato momento. E se você não reconhece ou você quer sair, por exemplo, do computador, eu deixei no meio aqui o computador. Eu vou clicar onde está escrito Windows, ali em São Paulo, onde está logado. E agora eu posso simplesmente clicar em Sair. E daí de longe eu consigo tirar minha conta daquele computador, protegendo todos os meus dados, inclusive as fotos do Google Fotos, que as pessoas podem acessar pela sua conta. Comenta se essa dica te ajudou. Envie para as pessoas que você acredita que vão gostar e aprender com essa informação. Valeu, até o próximo vídeo da LED Educa.